Tal como prometido, vou ensinar-vos como é que vocês podem vir a ter conversas privadas ou comigo ou com os vossos colegas. Vão clicar em Teams, depois aparecem-vos aqui estes 5 itens aqui por baixo, não é? Vocês podem vir a conversa, que é aqui cá em baixo, entre o sininho e as equipas, portanto, clico em conversas e vão ter exatamente aqui onde estão. Depois, aqui onde tem uma bolinha azul de editar, uma bolinha com um lápis azul escuro, que se calhar em alguns tablets tem outra coisa, vocês têm que, dentro das conversas, pesquisar algo que possam clicar. Clicam aqui em cima do latim azul e aparece aqui tipo nova conversa. Eu apareço logo em primeiro lugar, por exemplo, se este ninho do qual eu estou a utilizar a conta quiser conversar, por exemplo, com a Paula, basta só escrever Paula, por acaso apareceu logo ali a minha fotografia, mas vocês podem escrever o nome, não é? E aparece aqui, clicam em cima da pessoa que vocês querem conversar, neste caso é com o Paulo Figueiredo, e neste momento, não é? Eu estou, podem até pôr mais outra pessoa, podem enviar mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, vão clicar aqui em escrever uma nova mensagem, colocam aqui o dedo em cima de escrever uma nova mensagem e podem escrever. Olá, tudo bem? Pronto, e depois vocês escrevem o que quiserem, não é? Pronto. E no fim de escreverem, clicam aqui na setinha azul do lado direito. E pronto. Neste momento, se eu agora tirar aqui o teclado, vou voltar aqui para trás, e agora aqui já aparece a Paula Figueiredo. Então, vou aqui clicar em cima da conversa, e neste momento eu estou nas conversas privadas. E posso voltar a vir aqui, o teclado depois aparece, vocês escrevem a mensagem, clicam, quando vocês clicam aqui, imagina, vou aqui escrever olá novamente. Pronto. Ou podem, aqui o que é que vocês podem fazer? Podem escrever mensagens, podem enviar uma fotografia de uma dúvida que tenham, de uma ficha, podem aqui fazer várias coisas. E aqui tem a setinha azul, se não, se vocês clicarem só assim, ninguém vê. Só depois de clicarem na setinha azul, é que a mensagem chega ao seu destinatário, não é? Quando vocês vão a conversas, quando eu não disse, aqui já encontram uma série de pessoas que vocês já falaram. Por exemplo, basta só clicar, e podem logo, de uma maneira mais fácil, querem falar com uma pessoa nova, não se encontra aqui. É ir outra vez aqui, a este botãozinho azul, escrever um nome lá em cima, introduzam o nome ao e-mail. Pode introduzir o nome, mas vemos que este menino quer falar com a Cristina Brito, por exemplo. Então pode ser Cristina Brito, e aparece a fotografia dela, vocês clicam, atenção que só tem que ver bem onde estão a clicar. Por exemplo, está aqui uma Cristina Abreu, não convém, que depois é muito chato, depois toda a gente fica a saber. E é muito chato, clicamos aqui em Cristina Brito, escrevem a mensagem, clicam no tal botãozinho, no tal botãozinho azul, e a Cristina Brito recebe. Ok? Pronto, espero que tenha sido útil, e pronto, escrevam muito. Está bem? Muito obrigada.